E aí gente, já no meio da serra aqui, voltando a 101 Pensa no movimento de caminhão hoje Finalzinho da tarde Cinco horas e seis minutos No vídeo do Pivo Vem uma neblininha aí, então Tá meio Meio que encobriu o som Ué, serra é assim, né? Deixa eu andar mais uma paradinha antes de chegar em casa, né? Já deixei o celular aqui carregando Alta 71km ainda Tem um postinho bom pra parar ali em cima, eu sempre gosto de parar nele E essa parte da serra aqui é bonita Mais um radarzinho É isso aí gente, mais pra frente a gente grava um pouquinho mais E depois eu te encerro o vídeo e encerro o passeio É, vamos ver, eu não sei, acho que eu vou dividir em vários vídeos Há mais conteúdo pro canal Pra vocês verem mais da viagem Do passeio E daí eu salvo tudo na playlist Daí no final Tiver tudo editadinho Se quiser eu passeio completão Aí é só abrir a playlist e seguir a sequência E olha aí, ó Passou a neblina Já tá ali no solzinho Solzinho de final de tarde Eita, caminhão quebrado Olha aí Bem no radarzinho Eita, caminhão Eita Oi gente, vamos ver o solzinho de final de tarde Olha aí Ele é sol de final de dia De um dia bonito Coisa boa, né, gente? O sol de final de tarde é tudo de bom Pô, acho que ele vai passar a represa aqui já É, ali é a represa E aí, gente? Tô conseguindo ver aí Cheinha, cheinha, represa E aí, gente? Última paradinha Perto da represa No posto aqui E agora é tocar direto pra casa E hoje acho que eu vou acompanhar o Davi Pela linha verde Geralmente eu vou pelo contorno Só que contorno nessas horas, gente Vixe Tudo congestionado Linha verde também Mas daí pelo menos Ele vai estar mais perto da casa dele E eu vou estar uns 10km da minha Então, fica mais seguro, né? Assim ele não pega a linha verde sozinho E eu não pego o contorno sul e o contorno norte sozinho, né? Finalzinho de tarde, gente? Eu não sei nem como é que tá saindo aí o vídeo Aí vamos fazer o seguinte Se tiver alguma coisa bacana pra mostrar, mostra Se não tiver Se não tiver Aí eu já encerro o vídeo Na próxima entrada aí E aí, gente? Passando No portal de São José dos Pinhais Estamos na avenida Comendador Franco Também conhecida como a avenida das Torres E aí O Davi tá logo aí atrás, né? Decidi vir por aqui, né? Assim eu não pego o contorno lá sozinho, né? Que o contorno é super perigoso Ele não vem por aqui também sozinho, né? Vamos aí até o... Perto do centro, né? Aí ele pega pra casa dele E eu... Pego pra mim O avião, olha Tô vendo aquela luz no céu, olha O avião chegando no aeroporto Passa bem baixinho aqui O aeroporto internacional de Curitiba Na verdade fica em São José dos Pinhais Ai, que pena que não tá claro Senão aí tem a vida bem baixinho Ai, que legal Então é isso gente, mais perto de casa Eu encerro o vídeo Então gente, já pertinho de casa Vamos encerrando esse passeio até Pomerode, né? Pomerode foi o mais extremo E daí voltamos Mas na verdade passamos por várias cidades, né? A gente foi pra São Bento do Sul São Bento pra Rio Negrinho Rio Negrinho pra Doutor Pedrinho Doutor Pedrinho pra Timbó De Timbó pra Pomerode De Pomerode pra Jaraguá do Sul De Jaraguá do Sul pra Joinville De Joinville pegamos a 101 e subimos Ah, então passei aí Agora, 460 e 4,5 Né gente, mas o que eu andei Até abastecer e pra zerar 470 km, tranquilo Né, a moto aí fez 28.6 Mas vocês sabem que ela sempre marca aí Um pouquinho a mais Então pode pôr 29, uns pouquinho de média Né, agora que subimos a serra aí Foram gastos 16 litros, ponto 2, né? Foi mais uns 200 ml pra chegar em casa E é isso, gente Então gente, eu acho que eu vou Bom, se eu tô falando agora é porque É, eu vou dividir Foi dividido esse vídeo em vários capítulos Vai ficar a playlist aí com todos Então se você assistiu um no meio Ou tá assistindo esse Entra na playlist E assista O passeio inteiro, né? Certo, gente Então obrigadão a todos que acompanharam Se puderem deixar o likezinho pra gente A gente agradece Se quiserem comentar alguma coisa E podem comentar, gente E se não for inscrito Se inscreva, né? Pra ajudar o canal aí Se você gosta de assistir, gente Se inscreve Ativa o sininho Que sempre que eu postar Já chega a mensagem aí Direto pra vocês Certinho, gente Abração a todo mundo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos